Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal, certo? Então mano, de começo, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando com seus amigos, fechou? E comentando, mano, o que que vocês acham dessa série, vocês gostam dessa série de ETS Vida Real, rapaziada? Então, comenta aí, que eu quero saber a opinião de vocês, mano. E comenta aí também, rapaziada, vai, comenta aí rapidão. Bom, vocês conhecem esse conjunto aqui? De quem é esse conjunto aqui, rapaziada? Ah, não tem como conhecer, né? É do homem, fi, Bruno Garcia. Estamos aqui com o conjuntão dele novamente, ele pediu pra nós fazer um favorzinho pra ele ali, outro favorzinho, né? É, levar uma carguinha ali no Seasa ali de Campinas ali, mano, ali no Seasa de Campinas. Ó, ó o roncão do bicho, tá até ligado, fi. Ciderzão aqui, ó, carregadinho ali pro Seasa do Campinas ali, certo? Ciderzão ali vai ser Seasa, as rodas já, os pneus já tá nos preteador, no brilho, as rodas tá no brilho também. Ave Maria, cê tá doido. Ó, ó como é que tá o conjuntão do bicho, rapaziada. Cê tá maluco. Mas enfim, rapaziada, sem mais delongas, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, mano. Não esquece do like, rapaziada, por favor, mano, por favor. Vamos entrar aqui no bicho. Vamos aqui no bichão, fi, ó. Tá maluco? E aí, bora que bora, rapaziada. Partiu sentido... Sentido Seasa aí, né, rapaziada? Tal do Campinas. E só motivo de acelerar com a máquina do homem aqui, né, fi. Tá ligado. Tava com o carro do homem. E ele colocou suspensão a ar, rapaziada, ó. Ó. É, ele colocou suspensão a ar agora no bagulho, mano. Tá bem mais top. Vou sair aqui na BR agora. Eu não sei que BR que é essa daqui, rapaziada. Eu tô... Tô por fora, velho. Faz tempo que eu não ando pra cá. Limeira. Vamos passar por Limeira. Que eu sei. Limeira aqui é da hora, hein, rapaziada. É da horinha aqui. Já passei aqui, já. Eita, bexiga. Quase que não sai. Anhanguera. Nós tá na Anhanguera aqui, rapaziada. Quase que não sai a palavra. Cê tá maluco. E aqui é máquina, hein, rapaziada. Tá maluco. Olha isso. Olha que bichão bonito. Aqui tem muita reta, rapaziada. Aqui é... É bom pra acelerar, afundar o pé mesmo. Tá maluco. O Ciasa lá que nós vai lá de Campinas lá. O negócio é grande, rapaziada. Ah, maluco. Lá é grande. Já vi umas fotos de lá já. Nunca fui lá. Ah, já vi umas fotos de lá que o negócio é... Já vou porcar a esquerda aqui, ó. Já passa a cobra. reduzir também, né? Reduzir também, né? Porque nós não é... Ané de ferro. Hehe Estamos chegando em Hortolândia, rapaziada Passar por Hortolândia também É logo aí, ó Hortolândia Aí depois daqui Finalmente chegamos em Vamos chegar em Campinas Vamos chegar em Hortolândia Eu erro a entrada aqui, hein? Tá maluco? Rapaziada, eu nunca tinha passado aqui nessa estrada aqui, ó. Por isso que eu tô indo meio devagarzinho. Eu não conheço muito, entendeu? Mas é bem legal aqui, ó. Tamo chegando aqui no Seasa já, mano. Ela vai fazer um retorninho ali na frente ali que já era. A bexiga, o descidão. Aqui eu não conheço, mano. Então eu vou na cautela. Já sabe, né? Olha o descidão. Olha o Seasa ali, rapaziada. Daqui já dá pra ver, já, ó. Olha o bichão ali. Seasão, grande Seasa de Campinas. O bichão é grande, hein? Ah, maluco. É, só tem que ir lá na frente lá fazer o retorno. É, só tem que ir lá. É, só tem que ir lá na frente lá. Eu vou na frente lá. O bichão é grande. Eu vou na frente lá. É aqui ó, já vou entrar atrás desse óbidos. E, rapaziada, vocês querem mais viagem com o caminhão do Bruno, mano? Se vocês quiserem aí, ó, já deixa nos comentários. Já deixa nos comentários aí, o pé de breca ali quase fez cagada. Deixa o like também, não esquece do like, hein? O like é o mais importante aí. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Tá maluco, hein? 100 mil inscritos, quem diria. Ó o pé de breca, ó o pé de breca. Quer ver? Frear? Botei pra esquerda aqui, ó. Não sei que ele vai frear. Ó, ó, ó. Não, é, é, rapaziada. Eu não vou nem falar nada, mano. Esse pé de breca é só... Deus na causa mesmo. Tá maluco, tá amarrado. Chegando aqui. Até que chegamos rápido, né, rapaziada? Não demoramos muito, não. É o carro do horário, né? É por isso que o... Que o Bruno Garcia me deu essa função aí de fazer essa viagem. Aqui, ó. Ó o CEAzão. Até que não tem muita gente, não, rapaziada. Até que não tá muito lotado, não. E aí, ó... Até que não tem muita gente aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Hoje tá de boa aqui Quer dizer, pra esse lado aqui Tá lotado, ó Daquele lado lá não tá lotado não Só tem que achar nosso 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 lugar pra descarregar, né Ah, maluco Você tá doido Tô aprendendo, hein, rapaziada Tô aprendendo Agora pra entrar aqui o negócio é É difícil, hein, rapaziada O Cider o negócio é Embaçado O negócio é muito grande, mano 33 toneladas, rapaziada Tamo com 33 toneladas Agora tem que saber onde que nós vai descarregar Aqui, hein, que negócio é É grande, mas Ixi, agora tem que ver se é um Algum desses daqui Olha, mano Tem até um mercadinho aqui Tem um mercado Dentro do O SEASA, mano É isso mesmo Tá maluco, mano Eu acho que é Não, não é que não Tem um mercado Dentro do SEASA, mano Essa eu não sabia Eu acho que é aqui, rapaziada Acho que é do lado daquele 63 ali, ó Não, não é que não, mano Vou ter que andar esse SEASA inteiro Pra saber onde que é, mano Nossa, catou a frente Erguei a frente do bichão aqui Que Se não, já sabe, né Eu acho, rapaziada Que é lá onde que tava Aquele 103 lá mesmo, hein É, eu acho que é lá mesmo, ó Não, eu ando já inteiro Aqui, ó SEASA Campinas É aqui, rapaziada Ali, ó Dá É ali mesmo, ó Ali mesmo É aqui mesmo, rapaziada Achamos aqui nosso lugarzinho Beleza Já vamos encostar ali de lado mesmo, né Não precisa ser de ré Igual as Igual carretinha Dois eixos Igual esses caminhões assim Não precisa ser de ré, né Porque Aqui é cider, rapaziada Então dá pra tirar de lado Mas se eu quisesse Encostar de ré também Não teria problema, não Ali, ó Empilha Empilhadeira Empilhadeira Que fala, é, né Empilhadeira É, é empilhadeira Pega os pallets e tal É aqui mesmo É aqui mesmo, rapaziada Fruteira 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 Vamos encostar o bichão aqui Aí, ó Deixar aqui mesmo Deixar o freio de mão Jogar lá no chão E é isso, rapaziada Bom, rapaziada Então É o seguinte Finalizamos Mais um contratinho aí Pro Bruno Garcia Que ele pediu pra nós Aqui no Seasa de Campinas Tamo aqui na Dama Frute Certo? É, só esperar Esperar os caras que Chega aqui Nós já abriu Nós já vai abrindo Cider ali Fechou? E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vocês gostou, mano? Deixa o like aí Vai fortalecer demais Se inscreve no canal Ativa o sininho Fechou? Compartilha aí com seus amigos Comenta Deixa o comentário Que vai fortalecer demais O canal Estamos quase com 100 mil inscritos Fechou? E é isso, rapaziada É... Tudo de bom aí Fique com Deus Tamo junto E é nóis E é isso, rapaziada